A busca do homem por ele mesmo deveria ser ensinada na escola. Olha que tema interessante pra gente pensar. Eu acredito que faltam muitas coisas que deveriam ser ensinadas na escola, principalmente em relação ao dinheiro. Deveria ter uma matéria sobre administração de dinheiro e investimento na escola desde cedo, muito cedo. Os nossos jovens não estão aprendendo a lidar com o dinheiro, né? A gente também não aprendeu a lidar com o dinheiro. Isso é muito prejudicial, porque o dinheiro é um fator de extrema importância na vida de todos nós. Ele está inserido nas nossas vidas. Então, por que a escola negligencia o estudo de investimento, finanças, ensina aqueles negócios lá de cosseno, cosseno que a gente nunca vai usar na vida, mas não ensina, por exemplo, a aplicar no tesouro direto, no CDB, no CDI, economizar, guardar pro futuro. Isso na escola não ensina. Então, a busca do homem por ele mesmo deveria ser ensinada na escola. Devemos, sim, buscar conhecimento, buscar o autoconhecimento, buscar saber das nossas limitações, da nossa capacidade, que a gente negligencia muito a nossa capacidade de criação. A gente negligencia muito a nossa autopromoção. Eu, por exemplo, se eu falar com uma pessoa assim, nossa, mas eu sou muito inteligente. Essa pessoa vai falar que eu sou metida, que eu não sou modesta. A gente aprendeu que a gente não deve se autoelogiar. Isso é um erro, um grande erro que nos foi ensinado. É uma crença limitante de que eu não posso me autoelogiar. Eu posso, sim, me autoelogiar, sim. Não só posso como eu devo, porque a reprogramação mental é você falar frases positivas pra você mesmo. Se eu olho no meu espelho e falo que eu sou uma pessoa inteligente, eu estou reprogramando a minha mente com uma frase positiva. E o homem, por exemplo, ele deveria, sim, buscar se conhecer melhor, buscar entender mais das suas emoções, da sua capacidade de criação, pra que ele possa viver uma vida melhor. Quando a gente fica tão focado no dia a dia, na correria do dia a dia, nos problemas, a gente esquece de olhar pras nossas emoções e deixa pras emoções que mais prevalecem são a preocupação, a ansiedade e o medo. E é onde que a nossa sociedade hoje está refém das emoções. Infelizmente, das emoções mais ruins, das emoções, como que eu posso falar, destruidoras de sonhos, né? Então, eu acho super válido fazer esse estudo que eu gosto de fazer. Criei esse canal pra me conversar com vocês, pra gente estudar juntos, porque eu estou aprendendo, eu não sou uma autoridade nesse assunto, mas eu estou buscando conhecimento. Então, a gente pode estar sempre aprendendo. O homem deveria sempre buscar saber mais sobre a sua mente, sobre os seus sentimentos, sobre a sua capacidade de criação, sobre as suas limitações, pra que ele possa viver uma vida mais com rumo. As pessoas vivem uma vida, assim, muito abrangente, sem rumo nenhum. Qualquer lugar serve, qualquer projeto serve, qualquer pessoa serve. A televisão tá aí colocando muita coisa horrível nas nossas mentes e a gente deixa. Então, se você tiver consciência de que você deve colocar só coisas boas na sua mente, você vai começar a cortar um monte de coisa da sua vida, inclusive a televisão aberta que só ensina coisas ruins. Então, essa foi a diquinha desse vídeo. A busca do homem por ele mesmo deveria ser ensinada nas escolas. Eu super concordo com isso. Se você concorda, coloca aqui embaixo. Super concordo, não concordo. Deixa um comentário, se inscreve no canal que você vai me ajudar muito e eu vou ficar muito feliz com isso, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo. No próximo vídeo, a gente vai falar a vida é curta para ser pequena. Você conhece essa frase? Sabe de quem que ela é? A vida é muito curta para ser pequena. Tchau!